Faz o cruzamento para a marca do pênalti, a cabeçada! GOOOOOOOL! É do Botafogo! Antônio Carlos de cabeça! Antônio Carlos! Cabeceando bem! Cabeceando no canto direito de Fernando Pras! Antônio Carlos! Um para o Botafogo! Zero para o Vasco! A preocupação com o Louco Abreu, Antônio Carlos subiu! A marcação não subiu com ele! Festa de Antônio Carlos! Festa do Botafogo! Botafogo um! Vasco zero! Embora esteja vencendo, não consegue botar com constância a bola no chão! Cortês! Puxa para o meio mais uma vez! Faz o lançamento preciso, perfeito! Herreira, cara a cara, ajeitou, bateu! Fernando Pras! Louco Abreu! GOOOOOOOL! É do Botafogo! Louco Abreu! Abreu faz o segundo! Cortês fez o lançamento preciso! Herreira bateu! Pras fez uma defesaça! Você está revendo o segundo do Botafogo! Herreira ficou cara a cara! Fernando Pras defendeu! Louco Abreu com a direita que não é a melhor! Pegando de primeira! Fazendo o segundo do Botafogo! Louco Abreu! Botafogo dois! Vasco zero! Paulo César! Ô Luiz Carlos! Que o gol sirva de lição! O gol é resultado de bola no chão! O gol é resultado de troca de passes! O jogo está bom! O jogo é um jogo bem disputado! Com o Vasco por ser mais bem arrumado! Sabendo trocar passes! Que o Botafogo aprenda com esse gol! Que ele tem que botar a bola no chão! E tocá-la! Porque o Vasco não vai alterar o seu jeito! Vai continuar tocando! Vai partir para cima! Vão surgir espaços! Entra na grande área! Vai à linha de fundo! Consegue o cruzamento! Pras dá um tapa na bola! Elkson de cabeça! Louco Abreu! Gol! É do Botafogo! Abreu de novo! O Botafogo faz o terceiro! A torcida vai à loucura no Engenhão! Louco Abreu! Veja mais uma vez! Felipe Menezes tocando com o Lucas! Ele vem para cima da marcação! Chega à linha de fundo! Consegue ainda o cruzamento! Fernando Pras dá um tapa na bola! Elkson vê a Abreu livre! Louco Abreu oportunista no canto! 3 a 0 Botafogo! Paulo César Vasconcelos! Mais uma vez a troca de passes! Mais uma vez Luiz Carlos! O jogador fazendo aquilo que o técnico pediu! Você está vendo a comemoração do Louco Abreu! Pouco tempo atrás nós ouvimos o Caio Júnior gritar para o Lucas! Vai para o fundo meu filho! Vai para o fundo meu filho! Quando o lateral vai ao fundo! Quando tem um jogador como o Abreu! O Botafogo chega a 3 a 0! Porque está jogando bem! Agora o Botafogo pode ainda produzir muito mais! Se entender que o jogo pode ser todo com troca de passes! Chega aqui no meio! Chega no Felipe! Tem lançamento para o Diego Souza! Fábio Ferreira tirou! Diego Souza tenta atropelar o Cortes! Atropelou com falta! Vem aí cartão amarelo para Diego Souza! Porque o Diego Souza fez a falta! Chutou a bola e vai ser expulso! Cartão vermelho por reclamação! Vermelho para Diego Souza por reclamação! Aos 21 do segundo tempo! A situação do Vasco se complica ainda mais! Perde por 3 a 0 e perde o seu camisa 10! Perde o grande nome da vitória sobre o Santos! Mas que não consegue se firmar é exatamente por isso Luiz! Teve uma grande atuação contra o Santos! Hoje você está vendo o lance! Fez a falta! Dá um bico na bola porque está irritado! Porque não está tendo uma boa atuação! É advertido com cartão amarelo! Insiste na reclamação e leva o vermelho! Quem é o prejudicado? O Vasco da Gama! É impressionante a irresponsabilidade de alguns jogadores e de algumas estrelas de clubes do futebol brasileiro! Você está vendo aí um exemplo dessa irresponsabilidade! E observem uma coisa! Os mais veteranos não vão lá tentar argumentar com o árbitro não! Porque sabem! Felipe, Juninho e Pernambucano e até o Dedé que é um jogador que tem confiança e segurança! Sabem que o Diego Souza fez uma bobagem para a insatisfação do Ricardo! O Diego Souza piorou ainda no estado do Vasco! Olha a roubada! Lá vem Botafogo! Lá vem Renato! São quatro contra três! Renato! Tocou! Para o Herrera! Cara a cara! Bateu para o gol! Gol! É do Botafogo! Herrera! O argentino queria muito marcar o dele! Renato viu! Conseguiu a roubada! Levantou a cabeça! Procurou a melhor opção! Achou o Herrera! Chute seco no canto! Herrera! O Botafogo golei o Vasco! Botafogo quatro! Vasco zero! Herreira fazendo o quarto no fim do jogo! Paulo César Vasconcelos! Mais um gol com a participação do Renato! Primeiro ele cobrou o escanteio! No quarto ele teve o censo para roubar a bola! E também enxergar o Herrera livre! O Botafogo dominou inteiramente o segundo tempo! Se tivesse tido mais apetite poderia ter ampliado até o placar!